Já acontece hoje, a partir das 6 horas da tarde, a Assembleia Geral Extraordinária promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Paracatu, Sindispar. O assunto em pauta será a data base dos servidores. Eu conversei com o presidente, o professor Edinho, que fala sobre essa audiência e convoca os servidores para participar. A Assembleia, ela se trata da discussão da nossa data base 2018. Então a gente convida todos os servidores a participar. A Assembleia, ela é soberana. A decisão que for tomada na Assembleia, ela é válida. Já tem uma proposta para análise? Então o prefeito enviou o ofício com uma proposta de 2,07% de reajuste. Nós acreditamos que o município de Paracatu pode conceder um aumento mais consistente para o servidor público de Paracatu. Mas a decisão será tomada em conjunto? A decisão, sempre essas decisões, elas são tomadas em Assembleia. E a decisão da Assembleia, ela é soberana. A Assembleia já acontece, então, na próxima quinta-feira? A partir de que horas? A Assembleia acontece nesta quinta-feira, às 18h30, dia 1º de março. A gente convida todos os servidores a participar conosco. Quanto mais servidor participar, mostrará que o sindicato está forte. Então a gente convida todos os servidores públicos que compareçam nessa Assembleia, muito importante para o conjunto dos servidores públicos municipais de Paracatu. É uma tomada de decisão que vai beneficiar a todos, né? Por isso que é importante a classe estar unida. Não vai beneficiar apenas o setor. Não, esse reajuste, ele é benefício para todos os setores da Prefeitura. Seja ele gari, médico, técnico de enfermagem, ou seja, todos os setores da Prefeitura serão beneficiados por este reajuste. E agora nós vamos às notícias do Esporte. Veja só, ontem na abertura da nona rodada do Campeonato Brasiliense, o Candangão 2018, o Paracatu Futebol Clube esteve em Brasília enfrentando a equipe do Brasiliense, o Jacaré, Águia e Jacaré. O jogo aconteceu às 4 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha. É o Mané Garrincha que passou pela reforma aí para sediar jogos da Copa do Mundo, sedia jogos aí também de alguns clubes brasileiros, né? Mas agora é foco do Campeonato Brasiliense. O Paracatu jogou lá ontem, ficou no empate por 0x0 com a equipe do Brasiliense. Com o resultado, o Paracatu caiu para 5º lugar na tabela de classificação e a equipe do Brasiliense avançou aí na segunda colocação e já garantiu vaga na próxima fase do Campeonato Brasiliense. O Paracatu ainda luta, tem mais duas partidas para realizar. Vai encarar no domingo a equipe do Ceilândia, a partir das 3h30 da tarde, no estádio Abadião, em Brasília, e encerra sua participação na primeira fase, na 11ª rodada. O jogo acontece no dia 14 de março, aqui no estádio Frey Norbert, em Paracatu, a partir das 3h30 da tarde, contra a equipe do Paranuá. Oito equipes melhores pontuadas se classificam para as oitavas de final do Campeonato Brasiliense. O Paracatu, por enquanto, está em 5º. Bom, por falar em tabela de classificação, nós vamos conferir os resultados das demais partidas que aconteceram ontem pela 9ª rodada e como está a atualização da tabela de classificação. Roda! No estádio Serra do Lague, em Lusiana, a equipe do Real venceu Samambaia pelo placar de 1x0. Já no Abadião, Bolamense e Paranuá ficaram no empate por 2x2. No Diogão, Formosa também ficou no empate por 2x2 com Lusiana. No Bezerrão, Gama derrotou Ceilândia pelo placar de 1x0. Sendo assim, a tabela de classificação está da seguinte forma. Em primeiro lugar, Gama, 19 pontos, já classificado para a próxima fase. Em segundo, Brasiliense, 17 pontos, também já classificado. Em terceiro, Ceilândia, 16 pontos. Em quarto, Real, 15 pontos. Em quinto, Paracatu, 15 pontos. Em sexto, Sobradinho, com 14 pontos. Em sétimo, Lusiana, com 13. Em oitavo, Bolamense, com 10 pontos. Em nono, Formosa, com 9. Em décimo, Paranuá, com 6 pontos. Em décimo primeiro, Samambaia, com 4 pontos. E em décimo segundo, na Lanterna, a equipe do Santa Maria, com apenas 1 ponto. Então, o próximo compromisso do Paracatu, no próximo domingo, a partir das 3h30 da tarde, no estádio Abadião, em Brasília, para enfrentar a equipe do Ceilândia, que está em terceiro lugar, salvo engano, na tabela de classificação. E hoje tem um complemento da 9ª rodada, às 3h30 da tarde, partida única. Veja quem entra em campo. Será um confronto único nesta quinta-feira, no estádio Bezerrão, em Brasília, às 3h30 da tarde. Santa Maria enfrenta a equipe do Sobradinho. Amanhã estaremos mostrando o resultado e atualizando também a tabela de classificação aqui no Jornal da Cidade, tá ok? Daqui a pouco eu volto com a sala de entrevistas. Vou receber aqui nos estúdios o Tenente Gabriel, comandante da Unidade de Bombeiros em Paracatu. E temos também o Giro de Notícias. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirela Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 36724343. Uaiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque, pão de queijo, 36722470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio, 152 Amoreiras 2, 36721142. Famag, pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho Fone, 38, 36711032. A volta às aulas é na papelaria escolar. Material escolar em geral, mochilas, company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50 Centro, 3671-6668. Queridos servidores, fiz um compromisso de dedicação ao trabalho sindical. E o sindicato irá fazer a declaração do Imposto de Renda dos servidores. Lembrando, para que você tenha este benefício, basta trazer o comprovante de rendimento, a última declaração do Imposto de Renda e os documentos pessoais no mês de março. Mas atenção, é muito importante que você não deixe para a última hora para trazer esta documentação até o Sindespa. Este é mais um benefício que o Sindespa disponibiliza para você, servidor público municipal, da nossa querida Paracatu do Príncipe. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação, estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem, oito novos ônibus para as faculdades, dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Low Pressure Fitness, técnica inovadora e exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305, Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199, Centro. Rana Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho, 85. Lojas BC e D, Centro. Comunicado da Justiça Eleitoral. Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Para atendimento, agende o seu horário no site do TRE www.tre-mg.jus.br e compareça. No horário marcado, no cartório eleitoral. Levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. O cadastramento biométrico é obrigatório, porém, em Paracatu, ele não tem prazo para encerrar. Rodrigo de Carvalho Assunção, juiz eleitoral.